Salve Maria 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 Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer um ato penitencial, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E com os três pastorinhos de Fátima, rezemos a oração de reparação ensinada a eles pelo anjo de Portugal. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação aos outrages, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria. Peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Ladainha do Preciosíssimo Sangue de Jesus Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Sangue de Cristo, sangue do Filho Unigênito do Eterno Pai, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Verbo de Deus encarnado, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Novo e Eterno Testamento, salvai-nos. Sangue de Cristo, correndo pela terra na agonia, salvai-nos. Sangue de Cristo, manando abundante na flagelação, salvai-nos. Sangue de Cristo, gotejando na coroação de espinhos, salvai-nos. Sangue de Cristo, derramado na cruz, salvai-nos. Sangue de Cristo, preço da nossa salvação, salvai-nos. Sangue de Cristo, sem o qual não pôde haver redenção, salvai-nos. Sangue de Cristo, que apagais a sede das almas e as purificais na Eucaristia, salvai-nos. Sangue de Cristo, torrente de misericórdia, salvai-nos. Sangue de Cristo, vencedor dos demônios, salvai-nos. Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires, salvai-nos. Sangue de Cristo, virtude dos confessores, salvai-nos. Sangue de Cristo, que suscitais almas virgens, salvai-nos. Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. Sangue de Cristo, alívio dos que trabalham, salvai-nos. Sangue de Cristo, consolação dos que choram, salvai-nos. Sangue de Cristo, esperança dos penitentes, salvai-nos. Sangue de Cristo, conforto dos moribundos, salvai-nos. Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações, salvai-nos. Sangue de Cristo, penhor de eterna vida, salvai-nos. Sangue de Cristo, que libertais as almas do purgatório, salvai-nos. Sangue de Cristo, digno de toda honra e glória, salvai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Remiste-nos, Senhor, com o vosso sangue, e fizestes de nós um reino para o nosso Deus. oremos, todo poderoso e eterno Deus, que constituístes o vosso unigênito Filho Redentor do mundo, e quisestes ser aplacado com o seu sangue, concedem-nos a graça de venerar o preço da nossa salvação, e de encontrar na virtude que ele contém, defesa contra os males da vida presente, de tal modo que eternamente gozemos dos seus frutos no céu. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ato de desagravo a Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo Cristo, sacerdote, fazei resplandecer a vossa face sobre nós, permanecei conosco, Senhor. Cristo, sacerdote, fazei resplandecer a vossa face sobre nós, permanecei conosco, Senhor. Cristo, sacerdote, fazei resplandecer a vossa face sobre nós, permanecei conosco, Senhor. Ó Jesus Cristo, sacerdote, queremos vos oferecer nossa vida, sofrimentos e orações, em união com o Imaculado Coração de Maria, em desagravo a vossa Sagrada Face pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro, especialmente das pessoas a vós consagradas na vida religiosa e sacerdotal. Aceitai, Senhor, esta nossa humilde reparação por todos os pecados de orgulho, heresia e sensualidade. Senhor Jesus Cristo, sacerdote, que a luz da vossa Sagrada Face nos ilumine, que o seu amor misericordioso nos perdoe e santifique, levando-nos à sua eterna contemplação nos esplendores do céu. Amém. Adoração à Sagrada Face que Jesus seja bendito, bendita seja a Santa Face de Jesus, bendita seja a Santa Face na majestade e formosura dos seus traços celestiais, bendita seja a Santa Face na transfiguração do tabor, bendita seja a Santa Face no suor de sangue da sua agonia, bendita seja a Santa Face nas humilhações da paixão, bendita seja a Santa Face nas dores da morte, bendita seja a Santa Face na glória da ressurreição, bendita seja a Santa Face nos esplendores da luz eterna. Amém. Oferecimento da Sagrada Face de Jesus ao Eterno Pai Pai nosso que estás no céu, Deus de amor infinito, cheio de bondade e misericórdia, pelo coração imaculado de Maria, Mãe das Dores, em união com São José, todos os santos anjos, santos bem-aventurados, e em nome de toda a humanidade, assim como de todas as almas do purgatório, ofereço-vos a face cheia de lágrimas e sangue do vosso amantíssimo Filho. Ofereço-a com inefável amor, juntamente com cada respiração, pulsação, pensamentos, palavras e ações de todos os seres humanos, eu vos ofereço esta santíssima e adorável face com todo o amor, em expiação de todos os pecados do mundo, em reparação de todas as blasfêmias, para apaziguar a vossa divina cólera, para iluminar os sacerdotes e religiosos, pela conversão de todos os pecadores, especialmente os mais obstinados, para o alívio das almas do purgatório, e de um modo especial, pelas almas dos sacerdotes defuntos. Amém. Iniciamos o nosso terço à Sagrada Face. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, e apadeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho para abrandar a colhera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra as maldades as ciladas do demônio, ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós, Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a colera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a colhera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós, Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcângel, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós. Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede-nos o refúgio contra as maldades e as filadas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas assim seja. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua voz entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Face adorável do meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazer que eu veja somente a vós, nada conheça fora de vós, ame-vos unicamente e que enfim não viva a não ser convosco de vós, por vós e para vós. Assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Consagração à Sagrada Face. Ó Boníssimo Jesus, que quereis salvar o mundo de hoje com aquele infinito amor com que fora criado e redimido. Incluí-me também no número dos que realmente trabalham pelo triunfo do vosso reino de amor na terra. Recebei para esse fim a total entrega de todo o meu ser dispondo de mim. Quero difundir a imagem da vossa divina face e as misericórdias do vosso sacratíssimo coração. Para que a vossa imagem ilumine e vivifique todas as almas. Jesus. Amém. 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 face de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso país e por nossas famílias. Pai eterno, nós vos oferecemos a face adorável do vosso Filho bem amado, para a honra e glória do vosso santo nome e pela salvação do nosso país e das nossas famílias. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Amém. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Amém. E que o Senhor nos cubra com o seu preciosíssimo sangue. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, volvei a vossa face sobre nós e seremos salvos. Amém. Agradecemos mais uma vez a companhia de todos que rezam conosco este terço diário em honra sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejamos a todos um excelente final de tarde, uma noite tranquila, um sono reparador e um amanhecer repleto das bênçãos de Deus, da Virgem Santíssima e de São José. Salve Maria. Amém.